Meus amigos e minhas amigas, querida companheira Sharon, secretária-geral da SSI, querido Pierre Yabardi, secretário-geral da TOAC, em nome de quem cumprimento todos os participantes da CUPRA do Labour 20. Meus amigos e minhas amigas, vocês certamente se lembram de um dos grandes clássicos do genial Charlie Chaplin chamado Tempos Modernos. Esse filme foi produzido em 1936. Naquela época, Chaplin criticava a desumanização do trabalhador, que enlouquecia apertando parafusos na linha de montagem de uma grande indústria. Trata-se de uma das maiores obras-primas do cinema e nela Chaplin denuncia a exploração da mão de obra, a miséria, a fome, a repressão à organização sindical da classe trabalhadora. 85 anos depois, o mundo do trabalho não é mais o mesmo. Nesses novos tempos modernos, o operário que antes perdia sanidade pelo esforço repetitivo numa linha de montagem, hoje sacrifica sua saúde trabalhando para um aplicativo de celular. Arrisca sua vida enquanto pedala uma bicicleta no trânsito caótico das grandes cidades. Empacota encomendas e mais encomendas, sem tempo sequer para ir ao banheiro. Em ambientes insalubres, expostos, inclusive a surtos de Covid-19, como vimos acontecer numa das maiores empresas da chamada nova economia. Os defensores da desregulamentação radical do trabalho venderam para esse trabalhador a ideia de que era um bom negócio abrir mão de todas as formas de proteção social conquistadas a tão duras penas em troca da ilusão de ser o empresário de si mesmo, sem patrão e com plena liberdade para fazer a própria jornada de trabalho. O que ele não sabia, está descobrindo agora, é que, na verdade, trabalha e trabalha muito para um patrão invisível, o dono do aplicativo que compra um iate de milhões de dólares para posar seu helicóptero enquanto o trabalhador se mata numa jornada estafante, sem direito a descanso remunerado, férias e aposentadoria, sem nenhuma proteção do Estado. Não satisfeitos em tentar transformar as pessoas em algoritmos, os donos da riqueza do mundo dão um passo a mais no cenário de horror. Recentemente, sem aviso prévio, uma empresa de tecnologia demitiu em poucos segundos 150 dos seus 450 trabalhadores, seguindo a recomendação de um algoritmo de eficiência no trabalho que os considerou improdutivos e pouco comprometidos com os objetivos da empresa. Máquina demitindo gente. Talvez seja pela primeira vez na história da humanidade. O mundo do trabalho mudou, mas a exploração do trabalhador continua a mesma. Falo em nova economia, mas a concentração de renda e a pobreza são antigas e ela só aumenta. Os empregos agora são chamados de líquidos, mas as necessidades do ser humano são sólidas. Ele precisa ter um emprego decente, um salário digno para sustentar sua família, precisa se alimentar com qualidade e precisa ter acesso à saúde, precisa ter direito ao descanso e ao lazer com seus filhos. A modernidade é outra, mas as mazelas continuam as mesmas desde o filme do Chaplin. A exploração da mão de obra, a miséria, a fome, a repressão, as tentativas de organização sindical da classe trabalhadora. Vivemos em um tempo em que multimilionários fazem turismo espacial, investem na possibilidade de sobrevivência em outros planetas, enquanto aqui na Terra, 800 milhões de homens, mulheres e crianças vão dormir essa noite sem saber se terão o que comer amanhã. No momento em que os donos do capital tentam a todo custo destruir os sindicatos, nossa maior certeza é de que nunca precisamos tanto dos sindicatos como agora. tudo o que nós conquistamos desde a Revolução Industrial, os direitos trabalhistas, o Estado de Bem-Estar Social, tudo isso está sendo destruído. Em todo o mundo aumenta a concentração de riqueza, a pobreza e a fome. Nós do movimento sindical precisamos nos indignar e precisamos passar essa indignação para a sociedade para que possamos nos organizar e enfrentar essa luta ainda com mais disposição. O grande desafio que se apresenta diante de nós é como construir um novo sindicalismo numa época de tentativa de destruição do sindicalismo. Como nos comunicarmos com os trabalhadores em tempos de fake news e discursos de ódio. Nós temos que buscar as respostas. E eu espero que encontros como este da Labour 20 sejam um bom caminho. Antes de concluir, gostaria de lembrar outra obra-prima de Charles Chaplin, O Grande Ditador. Num tempo de tantos pequenos aspirantes a ditadores espalhados pelo mundo, inclusive no meu país, o Brasil, é preciso ter sempre em mente o discurso final do Charles Chaplin quando ele diz não somos máquinas, seres humanos é o que somos e venceremos. Um abraço a todos e a todas e até a vitória, se Deus quiser.